Pessoal, vamos falar da viagem do Lula lá no Nordeste, que ele foi em vários lugares do Nordeste, agora a última novidade é que ele fechou uma praia pra ele tomar banho. Vamos entender esse assunto aí, o que isso quer dizer em termos de popularidade do sujeito. Essa notícia foi sugerida por Profrevolt, orelha perdida do Atila, Alberk. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso já está acontecendo já há algumas semanas, várias semanas que está rolando o Lula lá no Nordeste, tem ido em várias capitais e o roteiro é sempre o mesmo, ele chega nos lugares, tem um pouquinho de gente ali, aquele grupinho tipicamente petista, sindicalista, pessoal do MST, sempre povo muito minguado mesmo, olha só, pouca gente. Isso tem se repetido em todo lugar que ele vai lá no Nordeste, ele tem viajado só de avião fretado, avião particular, não tem pego companhia aérea nenhuma, nada que ele possa ter contato com o público e mesmo com todo esse cuidado já tem uns vídeos aí de gente xingando ele de ladrão, mandando ele pra cadeia, esse tipo de coisa, né? É muito curioso realmente como que esse cara que em tese está em primeiro lugar nas pesquisas pra presidência ano que vem, encontra essa recepção tão fria no lugar do Brasil em que ele é o mais querido ali, onde ele tem a maior intenção de voto é no Nordeste, né? E como se não bastasse tudo isso, ele está agora no Ceará e você sabe o governador do Ceará é o PDT lá do Ciro Gomes, lá o irmão do Ciro Gomes, Cid Gomes, né? E o Camilo, sei lá, enfim, é da turma, né? E no final das contas o Lula resolveu isolar uma praia pro Lula tomar banho de mar sozinho lá, né? Eles sabem que se o Lula for na praia ele vai ser xingado, o nego vai mandar ele pra cadeia, a não sei o que lá, é arriscado, então eles não podem fazer isso. O que que eles fazem? Eles isolaram a praia. Olha só. Até os locais foram proibidos de ir na praia, o pessoal da região ali mesmo, posada, tava cheio de posada com turista. Olha aí, Lula tomando banho ali, ó, os bombeiros, a carequinha dele ali com um litro de cachaça do lado e aqui, ó, tudo segurança. E salva a vida ali dentro da praia. Enfim, dá pra ver como é que tá essa coisa aqui, tudo fechado, é coisa tão proibido pro público em geral, só pro Lula poder ir lá tomar o banho de mar dele em calma, né? Porque a única situação que ele consegue fazer isso, se deixasse o público passar, ele ia ter gente chamando ele de ladrão, ia ter gente mandando ele pra cadeia, né? Então, é realmente uma coisa muito triste, os próprios, o pessoal de hotéis e posadas também ficaram chateados com isso, porque o cara tem uma pousada, tem turista ali. Os turistas querem ir pra praia, né? E a praia tá fechada porque o governador do estado decidiu que vai trazer um cara que em tese não é nada, ele não tem cargo político nenhum, não tem relevância nenhuma, pra tomar um banho de mar em paz naquela praia ali. Olha que absurdo. Repara como o governador e o prefeito lá da cidade, eles encaram a praia, o bem que teoricamente seria público, como propriedade particular deles, né? Você usa a praia como uma mera concessão dessas pessoas. A gente já viu isso, na verdade, na época da pandemia, né? O pessoal tá lembrando disso aqui. Essas fotos aqui não são, evidentemente, dessa praia que o Lula estava, tá? Não são essa praia que o Lula estava, mas é aquele negócio que a gente tá falando. Ou seja, repara como é que esses governadores, prefeitos, esse pessoal, esse protótipo de ditador, encaram a praia não como um bem público, como em tese seria, né? Na verdade, eles encaram como uma propriedade particular deles, que eles dão a licença pra você usar quando eles acham conveniente você usar. É a mesma situação. No momento que tinha uma pandemia, eles proibiram você de ir pra praia, uma coisa que não tinha lógica nenhuma, o próprio governador, o próprio prefeito aqui do Rio de Janeiro falou que sabia que, ah, não, a gente sabe que praia não transmite doença, não transmite mesmo, é local aberto, coisa e tal, mas a gente tem que dar o exemplo, mostrar que a gente não pode, nesse momento, se divertir, coisa e tal. Olha que absurdo. Ou seja, na telha dele, que ele acha isso, você tá proibido de usar um bem que, em tese, seria público, né? É só pra reforçar aquele ponto que a gente fala que não existe bem público. Tudo é propriedade privada. A questão é que a propriedade privada, o que se chama de bem público hoje em dia, na verdade, é propriedade privada usurpada por políticos e funcionários públicos de alto escalão, que são quem decidem essas coisas. Então, na verdade, eles são proprietários, eles se posam como proprietários disso, né? Enfim, é uma situação bastante complicada mesmo, e o Lula foi lá, o Lula não, fecharam a praia, deixaram o Lula sozinho lá, nadando, coisa e tal. Outra coisa que muita gente lembrou foi justamente do Bolsonaro, lá na virada do ano, vocês lembram que ele foi em Praia Grande, virada desse ano, tem alguns meses, e nadou no meio do pessoal, o pessoal brincou com ele, não sei o que lá, xingou o Dória, desceu do barco, mergulhou, foi até a praia junto com o pessoal, e lógico, na época o pessoal falou, não, Bolsonaro causa aglomeração e publica ofensa a Dória, não sei o que lá, né? Vai nisso aí, Lula, vai lá, entra na praia, no meio da galera, pra você ver o que acontece com você. Mas, bom, o que a gente tira dessa história aqui, né? Como eu falei pra vocês, é muito suspeita essa história do Lula estar em primeiro lugar nas pesquisas, porque na verdade não é isso que tá acontecendo. O que tá acontecendo neste momento são as pessoas que não querem Bolsonaro, que estão revoltadas contra Bolsonaro, na hora de, elas querem escolher alguém que não seja Bolsonaro. Elas não agradam nenhum dos outros nomes, então por isso que o Lula tá tão alto nas pesquisas. Eu não acredito que essas pesquisas sejam verdadeiras de fato, mas o fato é, o voto no Lula não é o voto no Lula, é o voto anti-Bolsonaro, é isso que você tem nessas pesquisas. E, no final das contas, o que elas mostram é que todo o resto do pessoal que tá ali disputando também não tem chance. É tudo gente que não vai ter nenhuma possibilidade de arrancar politicamente pra fazer diferença no final das contas. Na hora que chegar a eleição mesmo, que tiverem os candidatos mesmo, e que a pessoa se voltar para o ato de votar, o Lula não tem chance nenhuma. E o próprio pessoal do Lula sabe disso. Como eu já falei aqui em outros vídeos, o Lula não tem chance na eleição do ano que vem. Chegando perto da eleição, o pessoal vai lembrar dos crimes todos, do Porto de Mariel, das refinarias compradas a peso de ouro que nunca funcionaram, do monte de tragédia causada pelo Lula e pela Dilma. Então, não tem chance. Esse pessoal é fogo de palha. Ele tá sendo usado nesse momento justamente pra consolidar o voto anti-Bolsonaro, de forma que consiga parecer que Bolsonaro não tá tão favorito assim nas pesquisas. Essa era a grande preocupação do pessoal. Veja, essas pesquisas que eles estão divulgando, elas têm como objetivo justamente de tentar ver esse lado psicológico, vamos dizer assim, sociológico. Você sabe, essa tendência que as pessoas têm de votar em quem tá na frente das pesquisas. Esse comportamento existe no Brasil. O brasileiro gosta de votar em quem vai ganhar a eleição, o que não faz sentido nenhum, mas acontece de fato. Como Bolsonaro tava como principal líder das pesquisas, eles precisavam de alguém que aglomerasse o não-Bolsonaro. Não precisa ser alguém que vai ser eleito de fato, apenas alguém pra pessoa votar contra o Bolsonaro. E o Lula eles viram como a melhor alternativa. Por isso que eles soltaram o Lula, tornaram o cara elegível e coisa e tal, mas escreve o que eu tô te falando. Ele provavelmente sequer vai se candidatar. Se candidatar vai ser como vice na chapa de alguém pra tentar compor alguma coisa, porque eles mesmos sabem que chegar da eleição ano que vem ele não tem chance. Agora, isso diz muito sobre os outros candidatos. Como os outros candidatos não conseguiram aglomerar o voto anti-Bolsonaro, isso é um problema realmente. Pra eles é um problema, né? Mas aí muita gente fala pra mim assim, ah, Peter, mas olha só, tem um problema. E a questão de fraude na eleição, né? Olha lá nos Estados Unidos, também na época da campanha lá, você via comícios enormes do Trump, um monte de gente, não sei o que lá. Os do Biden tinham meia dúzia de pessoas, ninguém ia no comício do Biden, coisa e tal. Olha, o fenômeno é muito parecido, é verdade. Porque, na verdade, o voto no Biden lá nos Estados Unidos foi o voto não Trump. Ninguém gostava do Biden ou gosta do Biden, via de regra. O pessoal queria votar em uma alternativa ao Trump, só isso. E é a mesma coisa que Lula tá representando neste momento por aqui. Alternativa não Bolsonaro. Lá o Biden ganhou, mas ganhou, veja, eu acho que tem dois fatores muito preocupantes aí. Primeiro que foi a questão da pandemia que realmente mudou a coisa, o povo tava assustado, tava com um monte de problemas e coisa e tal. Por mais que eu encare a pandemia de uma forma diferente da maior parte das pessoas, eu tenho que reconhecer que tem muita gente assustada com essa pandemia. E outra coisa é a questão do voto pelo correio sem identidade. Isso é uma coisa que realmente não entra na minha cabeça. Como que deixaram isso acontecer lá nos Estados Unidos, mas o fato é que aconteceu. E isso certamente é uma forma muito simples de você multiplicar a votação de candidatos lá. Enfim, se teve fraude ou não teve, eu não sei, não interessa. Como eu falei pra vocês, eleição é uma fraude em si. É impossível você saber na prática se teve fraude ou se não teve fraude. O fato é, esse tipo de problema de votação sem identificação, até onde a gente sabe, não vai ter aqui no Brasil. Pra você votar aqui no Brasil, você tem que estar identificado, tem que ir lá mostrar a identidade e coisa e tal. Então, na prática, tá limitada a quantidade de gente que vai votar, digamos, sem necessidade, sem interesse. Deixa eu explicar melhor isso. O voto anti-Trump lá nos Estados Unidos, teve muita gente que votava assim, não é que queria votar, não tava nem com tanta vontade de votar assim, mas aí ficou o pessoal dos partidos de esquerda convencendo as pessoas a preencher. Era só preencher um envelope, ou seja, aí pegaram o voto de um monte de gente que não tinha tanto interesse em votar e acabaram colocando o voto contra o Trump lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem esse motivo. A pessoa que não quer votar, ela provavelmente não vai votar mesmo. Aqui no Brasil já tem uma, embora seja um voto obrigatório, a abstenção é significativa, já chega a 40% em muitos lugares. Então, no final das contas, quem não quer votar, não vai votar mesmo, vai continuar não votando e não tem nenhuma maneira mais simples de votar. O grande risco que eu falo pra vocês é essas ideias de voto pelo telefone e coisa e tal, mas eu não acredito que eles tenham isso pronto para 2022, que eles insistam nisso para 2022. Isso sim seria uma forma de fraudar a eleição e conseguir fazer aqui no Brasil o mesmo efeito que teve nos Estados Unidos. Fraudar em que sentido? Que você pode ter gente coagida a votar por alguém, né? Pensa. Você pode vender o voto. Se você vota por telefone, a pessoa tá do seu lado, te dá 50 reais, você vai no telefone, ela vê você votando e você vota. Se eles vão ter coragem de fazer isso, eu não acredito. Pra 2022, eu não acredito. Mas não deixa de ser um risco nisso daí, né? Então, no final das contas, essa viagem do Lula foi muito boa pra mostrar o quanto o cara continua sendo, precisando de polícia pra conseguir andar no meio do povo. Não tem chance. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.